No dia 28 de Abril, homenagearam-se aqueles que lidam com o luto no ambiente de trabalho. A LiUNA não esqueceu a data que recorda os trabalhadores que perderam a vida ou sofreram ferimentos em acidentes enquanto trabalhava. Numa mensagem divulgada nas redes sociais, o presidente-geral da LiUNA, Brent Booker, promete empenho na segurança no local de trabalho. A 28 de Abril celebramos o Dia da Memória dos Trabalhadores dos Estados Unidos e o Dia Nacional do Luto no Canadá. Estamos unidos para homenagear aqueles que perderam a vida no trabalho. Este dia é um tributo à força inabalável dos trabalhadores, a espinha dorsal das nossas nações e uma lembrança importante para dar prioridade à nossa segurança. Juntos, como sindicato, lutamos por locais de trabalho mais seguros, defendemos melhores regulamentações e comprometemo-nos a proteger o bem-estar de todos os trabalhadores. O preço de trabalhar nunca deve ser a morte, a dor ou a doença grave. Ao observarmos esta ocasião solene, não deixemos que o legado dos nossos irmãos e irmãs caídos seja uma estatística, mas sim um lembrete de que devemos introducer o nosso resultado, para garantir que o nosso trabalho árduo nos permite viver vidas longas e dignas. Concluiu a mensagem o Presidente-Geral. Joe Mancinelli, diretor canadiano da Leuna, também deixou uma mensagem nas redes sociais, garantindo o esforço de garantir sempre a segurança dos trabalhadores do sindicato. Em nome dos mais de 160 mil membros em todo o Canadá, continuamos empenhados e unidos na aplicação das mais elevadas normas de segurança e na garantia de que a saúde, a segurança e o bem-estar de todos e de cada um dos membros continuam a ser a principal prioridade, considera o líder canadiano da Leuna. Para Joe Mancinelli, todos os trabalhadores têm direito fundamental a um trabalho seguro e cabe a cada um de nós levar isto por diante. Um minuto de silêncio foi realizado em memória das vítimas com a presença de trabalhadores associados da Leuna e ainda diretores da Força Sindical no Canadá, incluindo Jack Oliveira, da Local 183, entre outros.